Nesses últimos meses a gente tem falado muito sobre o modelo de super lutas de boxe entre celebridades, youtubers e astros do MMA. Também falamos sobre a concorrência UFC com o Bellator e os bolsos fundos da Viacom, a PFL com seu modelo diferente, o One que traz consigo o mercado asiático e etc. Mas uma coisa que rolou nessa semana me chamou a atenção para o fato de que essas duas narrativas podem estar colidindo. Jake Paul, sempre ele, fez uma doação de 5 mil dólares para a lutadora do UFC Sarah Alpar, que começou uma campanha no site de Vaquinha Online, GoFundMe, para ajudar a pagar os seus treinamentos. Mas ele não fez isso calado, ele disparou. Imagine se um novato da NBA tivesse que começar um GoFundMe só para jogar. Sarah, você tem o meu apoio e contribuição. É um prazer ajudar amigos lutadores como eu puder. A jogada aí é clara, ir bem na canela do UFC e ainda ganhar mídia espontânea a um valor bem abaixo do mercado. Faça as contas, Jake Paul virou notícia em todos os sites de MMA. Também viu seu nome circular de forma positiva, tanto na imprensa quanto nas redes sociais. Isso tudo ao custo de 5 mil dólares, um valor relativamente pequeno, claro, dentro da realidade do cara. E essa é a parada, não foi a primeira e possivelmente não vai ser a última vez que a gente vai ver o Jake Paul fazer algo assim. Pelo contrário, quem acompanha as falas do Jake Paul sabe que o cara fez bem o dever de casa. Ele sempre se mostra muito inteirado do modelo de negócios da organização, dos assuntos que está tratando. E isso quer dizer que ele preparou muito bem o seu ataque. Jake está indo atrás dos peixes pequenos no dia a dia, mas também faz grandes ações de marketing que chamam a atenção dos peixes grandes. Como é que ele faz isso? Bom, seu alvo preferido é a parte do faturamento do UFC que é destinada ao pagamento dos atletas. Cerca de 19% em média, segundo documentos que foram trazidos a público pela ação antitrust movida contra a organização. Isso não é pouco só em números absolutos, é também em perspectiva. É, na verdade, o menor valor destinado a pagamento de atletas em qualquer organização de escala global. Para ficar nos Estados Unidos, onde está baseado o UFC, a NBA tem um acordo coletivo que garante aos atletas entre 49% e 51% dos vencimentos da liga. Já a NFL, no seu acordo coletivo, garante 48% do faturamento em salários. Aqui eu preciso também fazer um contraponto e dizer que muito do sucesso comercial do UFC e da própria sobrevivência econômica do MMA enquanto esporte se deve justamente a essas margens. O MMA não tem 10% do apelo da NFL, por exemplo. E eu digo isso literalmente. Os melhores cards do UFC na ESPN tem média de audiência de 1 milhão e meio de espectadores, que é um número excepcional. Para você ter uma ideia, a NFL tem média de 15 milhões de espectadores por jogo na temporada regular. Isso se reflete nas cifras. O UFC tem um acordo de 5 anos e 750 milhões de dólares com a ESPN. 150 milhões de dólares por ano. O total desse contrato do Ultimate é menor do que os 900 milhões de dólares por ano que a NFL recebe da TV. O total desse contrato de 11 anos que a Liga de Futebol americano tem é de 10 bilhões de dólares, com B de belteus, mais do que o PIB de 50 países do mundo. Claro, então para a NFL ficar com apenas, entre todas as aspas do mundo, metade desse contrato e de tantos outros que são assinados é bem diferente do que no caso do UFC. E é justamente porque consegue manter uma alta lucratividade, mesmo lidando com cifras menores, que o UFC é tão bem sucedido. Então isso quer dizer que não dá para pagar mais aos atletas? Não. As coisas não são assim, como uma receita de bolo. E é justamente a isso que Jake Paul se apega. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, o Jake Paul também não é o Dom Sebastião voltando elegante, garboso, montado em seu cavalo para resgatar o seu povo. Na verdade, as ações dele têm em mente o seu ganho pessoal e o benefício do modelo que ele capitaneia. A questão aqui é entender como ele ataca nessas duas frentes. E a gente já entendeu a primeira, mas e a segunda? E aí é o mais fácil, porque é o que a gente vê quando ele organiza um evento. É o barulho de mídia, as bolsas milionárias, que no MMA também estão limitadas a poucos lutadores. Toda essa exposição, o luxo, a elegância. Foi assim com Ben Askren, com Tyron Woodley, também com a tentativa de atrair Anderson Silva para o seu próximo card. E olha, o Renato falou uma coisa e eu ficaria muito atento a essa possibilidade, porque pode vir aí o grande ultimato de Jake Paul. Tentar trazer Nate Diaz, que fica sem contrato após a sua próxima luta, para o mundo do boxe de celebridades. E aí você entende por que o UFC tem sido tão relutante, tem evitado qualquer tipo de aceno, ceder os seus atletas a esse tipo de evento, porque observa ali uma concorrência direta. Isso quer dizer então que o garoto da Disney, como ele mesmo já se chamou algumas vezes, vai derrubar sozinho esse império construído ao longo de décadas? De forma alguma, mas pelo menos vai ser interessante acompanhar essa disputa, os desdobramentos desse embate. Já que nos últimos 10, 15 anos, o UFC surfou tranquilo e sequer suou com a concorrência, mas agora se vê diante de uma ameaça externa, uma que não joga pelas regras do jogo que a própria organização criou e que domina como ninguém. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa história toda e também se você acha que desse embate entre Jake Paul, o boxe de celebridades, youtubers e UFC, pode sair alguma coisa boa para os lutadores. Eles podem se beneficiar disso de alguma forma. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo e também conteúdo de melhor qualidade, você também concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Pode ser esse modelo que eu estou usando, pode ser qualquer um outro do nosso cardápio. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do Renato, para você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!